Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e a gente finalmente vai trazer um jogo pelo menos que eu quero muito, eu tô muito ansioso e quem assistiu o primeiro dele também tá, que é o Road 96. A empresa do jogo entrou em contato comigo daquela vez pra eu testar a demo e aí eles gostaram mano, viram o feedback de vocês, vocês comentando e tudo mais e eles me mandaram a versão completa do jogo pra gente jogar, pra gente zerar juntos eu tô muito feliz mano, tô alegre pra caraca, eu não sabia que eu tava tão ansioso por esse jogo e eu acho que vai ser uma aventura muito legal se você não sabe como é, a gente vai tentar fugir de um país e a aventura é totalmente procedural e influenciada pelas nossas decisões então quer dizer que talvez a gente possa cometer um crime no meio do caminho, pode ser que a gente conheça pessoas incríveis trilha sonora muito boa, vai ser bem legal, então vem comigo nessa aventura e eu vou gravar bastante vídeo agora numa sequência só então eu vou soltando eles ao longo da semana, o link da playlist vai estar no topo da descrição, certo? eu estou muito empolgado e eu espero que vocês também, mano, nossa que da hora, o jogo parece ser muito bom a gente não vai rolar muito não, eu já vou começar logo um novo jogo, conforme a gente vai passando a gente vai liberando aqui diferenças né então tipo a gente vai poder abrir fechaduras, esse tipo de coisa, eu não faço ideia do que vai acontecer vai ser uma aventura velho, eu tô muito empolgado de compartilhar ela com vocês, mas eu preciso do seu like e da sua inscrição então, você é um de nós não? Posso te fazer algumas perguntas? quando você viaja, você normalmente viaja sozinho, viaja com amigos ou viaja com a família? eu vou colocar que eu viajo com amigos é, mas você tem algum? Brincadeira próxima pergunta quando você está viajando, você segue o itinerário ou é mais espontâneo? eu vou colocar que eu sou mais espontâneo e sobre política, o que você faria se discordasse do governo do seu país? me rebelaria o máximo possível, votaria para fazer a diferença, pensar em morar fora do país, nada demais olha, eu, eu, eu votaria, tá, eu acho que o nosso voto é a força que a gente tem de mudar as coisas é, mas eu vou colocar que eu me rebelaria o máximo possível só para a gente tentar deixar isso aqui interessante, vamos ver uma última pergunta, hein quando a gente assiste um filme, a gente faz isso para se divertir, sentir algo, aprender e descobrir, fugir da realidade sentir medo ou resolver um mistério eu acho que é sentir algo, sentir algo é interessante mas você também pode assistir para... me divertir valeu, bom saber acho que você é como os outros jovens fugitivos tentando sair da pétria é muito perigoso atravessar a fronteira você tem que tomar cuidado com as pessoas que você encontra no caminho confie em mim não desmaie mas cada decisão pode moldar o seu destino e também o de pétria ok, acho que é hora de você meter o pé na estrada espero que esteja pronto eu estou muito pronto dia 11 de junho de 1996 caralho, eu não era nem nascido você pode ligar para todo o número de telefone que encontrar talvez você possa revelar alguns segredos desse jeito apareceu uma dica 21 de junho de 1996 Sônia Special Report estou no embaixo da montanha nacional a fronteira da nossa nação local do ataque terrorista da Brigada Destruidor em 86 se você não se lembra centenas morreram naquele dia quando um caminhão da brigada que transportava explosivos colidiu com a montanha provocando um desabamento em dois meses, no mesmo dia da eleição da nação no mesmo local onde estou acontecerá a comemoração de 10 anos ih, cara, é o assalto começou tá rolando um assalto a gente tá tendo a visão e a notícia continua falando do presidente olha o caminhoneiro ixi, ele tá bravo com o governo a mina é trompetiça pelo quem jogou da demo acho que todas as histórias vão estar envolvidas eita, que isso roll de 96 e assim que começamos já passou um cenário cabuloso estamos a 1319 quilômetros para a fronteira certo? é isso 1319 quilômetros da fronteira ih, vamos começar na moto dos bandidos que nem foi na demo ih, na moto dos bandidos mesmo valeu pela carona que moto maneira estamos meio acelerados não, valeu pela carona moça você conheceu uma mulher chamada Sônia? acho que não não, eu não sei acho que não ela é a flor mais linda de Pétria opa, colecionava encontrado ultimátum ah, nossa, isso é preocupante nossa isso é preocupante ah, nossa, isso é preocupante então eles querem salvar a Sônia? mas a Sônia não é jornalista é um plano muito bom sabem algo sobre o assassino? psicopata, motorista de táxi motorista de táxi não são parece que vocês sabem bastante parece sentido ser um motorista de táxi você que tá falando, mano o que tem de errado com o carrinho? o carrinho lateral parece ok é lógico que me assustou, meu irmão o que você tá falando de mim? cara, então só que quando eu joguei da primeira vez lá na demo a gente tava de noite, né eu posso fazer uma pergunta dicas de como sobreviver na estrada sabe como posso atravessar a fronteira? vamos ver é, ajudariam mesmo espero que a brigada destrua o muro espero que a flores ganhe antes disso é, ajudariam mesmo essa coisa tem um impacto tem certeza que esse carro é seguro? eu vou, tipo, morrer? não? provavelmente não deixa que você se incline nas curvas ué, não tem coisa no chão na demo tinha coisa no chão, gente vamos inclinar nas curvas tá, calma mas pra que lado? ah, é pro outro lado, carai tá, calma é pro lado contrário da curva? não entendi tá, agora ele vai aqui, ó não, não é agora não entendi por que que eu não entendi nada, gente foi irado que? bora lá eita, carai sobe aonde? escalar que da hora eita, carai é incrível ah, isso aí é bom não, velho segura o táxi da psicopata tá, entendi entendi, entendi vambora, vambora eu controlo a moto let's go let's go pegue aquele táxi vamos, velho caraca, vai vamos, velho ai desculpa, gente vamos, velho isso é louco, mano Sônia pode ir mais rápido pode ir mais rápido vamos salvar a Sônia, velho ai, o jogo me trollou muito jogo, filho da puta, mano ele coloca os carros encicados, velho vamos pego o taxista vamos, gente ai Sônia moleque, eu tô nervoso eu tô nervoso aqui na pilotagem vambora, velho ai, nossa esse caminhão tava fora tava na contramão, mano achamos o cara magro usando um chapéu eu descobri a aparência do assassino que isso? mas pera, ele é um assassino? ué tava com medinho tava com medinho mesmo mas o piloto tem que ficar, velho o piloto de fuga não desce da moto mesmo, não nenhum de vocês tava com medinho ué o que que eu quero fazer agora? é, posso ficar na carona por mais tempo ou acho que vou descer e caminhar agora não, vou ficar na carona por mais tempo pra economizar energia beleza, mano então a gente aproveitou a carona deles e encendou bastante, velho alguns bons quilômetros faltam 379 quilômetros pra gente chegar na fronteira e a gente conseguiu avançar 18% na história do Stan e do Mitch cada viagem é única essa é a dica aí desse momento que a gente tá passando então em nenhum momento a gente nunca vai repetir isso aqui, velho estamos juntos separados ah, eles foram bonzinhos, mano tá, as paradas são sempre bem difíceis porque agora a gente joga livremente a gente pode investigar liberar algumas coisas então a gente tem que ficar de olho em tudo mas o mais tenso são as interações, né cheira como um espírito adolescente smells like a thin spirit apareceu na tela aí e parece que é um trailer é um trailer park é um campground bem-vindo aos céus da noite campground quem é que eu vou vandalizar o Tiraq ou a Flores eu vou vandalizar os dois logo oh yeah essa escolha tem um impacto oh yeah vandalizei todo mundo foda-se e caralho jovens desaparecidos e aí moça tudo bem? que gatinho bonitinho não sei ainda o Tiraq é o cuzão? tem algum conselho pra estrada? espalha o amor tudo que vai e volta que bonitinho deixa eu fazer carinho ele levantou obrigado moça você é muito gentil viu? tá fazendo campanha pra Flores também o Tiraq que é o cuzão, né o Tiraq vai votar olha o pessoal no campground aí tá tá estimulando e aí moça tudo bem? desculpe tem um trocado? desculpe tem comida? eu vou pedir comida hum, fracasso que bosta eu sou um dos adolescentes que tá fugindo, né então as pessoas sabem e aqui parece que é um pessoal legal parece que é um pessoal que não vai querer me fuder mano ai caralho tá tudo bem o que tá rolando aqui você conheceu a Zoe o que que tá rolando aqui? ué ela não você tem provas? ah, pronta a mina desligou sua câmera ah, meu irmão deixa ela em paz seus argumentos são fracos criminosa profissional seus argumentos são fracos ah, te fuder meu parceiro sai daqui vai, vai sai vazado sai vazado eu sei que estava o cara era um esquisito não é o que pareceu adora adora os treinos zoados então você vai ser por que que tá aí em cima adora os treinos zoados como faço pra alugar um tempo onde eu posso dormir de graça? perto do carro dançante legal, então eu te vejo mais tarde não vai ser atropelada tá bom aproveito que não beleza até ela falou que tem uns papelão não faço a menor ideia então, mano eu tenho 13 dólares no bolso tá ligado? eu não vou gastar o dinheiro alugando um trailer não olha, mas aqui ó tem algum lugar ih, rapaz dá pra ver lá dentro essa senha aqui eu vou ter que descobrir, né pra poder hackear ou eu vou colocar a senha tá ligado? go vote vá votar eu vou procurar então o Dancing Carl tem um cara sentado ó nem ferrando ó, ó, ó pro go fala aí, man olá não ah, bom espero que você tenha chegado na borda e tudo isso obrigado então tá bom eu não ia falar que eu tenho dinheiro pra um esquisito assim, né que ninguém conhece olhar o lixo ih, não dá que estranho adivinha aqui é o carro dançante caralho disputa de dança agora, irmão vou dançar ah, eu dancei, velho onde eu posso dormir de graça ih, caralho desliga a TV e aí, parça com licença tem dinheiro? patética tá, cadê o papelão? tem um papelãozinho aqui você vai ficar dançando a noite inteira, parça eu vou dormir vamos dormir vamos passar a noite legal, galera do treino era legal, mano o outro ali me deu três do olhinho descansamos um pouquinho boa ai, as oito vamos, Zoe vamos dar um rolê eu e você você e eu, Zoe caralho, musiquinha serve para direitos autorais? tomara que não então, como você veio parar aqui está na estrada há muito tempo no início do verão ela saiu ela queria sair? por que ela não quer mais sair? você já viu a fronteira? por que você quis sair? agora que você sabe do que? você acha que vai conseguir ou você sente medo? e você sabe o que acontece com o resto as ruas ou pior sim, eu sei enfim, enough sobre tudo hey, por que não playamos uma música? vamos tocar Bella Ciao bella ciao bella ciao bella ciao tchau 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 Eu deveria estar gravando isso. Ok, rápido. Oi, amiguinha, mas tá foda pra valer, vamos nessa. Ficou mais rápido, socorro, Zoe. É o segundo. Eu fiz você ser expulsa, ele tá falando sério? Vamos pegar a estrada juntas? Eu gosto de viajar sozinha também, eu entendo totalmente. Entendo totalmente. The Brothers, eu ganhei uma fitinha. Esperar um busão, pegar uma carona, chamar um táxi ou ir a pé? Mano, eu vou chamar um táxi, porque eu tenho dinheiro pra chamar um táxi. Eu vou chamar um táxi, mas será que vai vir o assassino do táxi? Eu fiquei um pouco preocupado e é por isso que eu vou chamar o táxi agora. Mano, foi muito legal, velho. Essa é a ideia do jogo, mano. Viver pequenas experiências nessa aventura pra sair do país, tá ligado? E a gente agora teve uma aventura e a gente conheceu um pouco mais da Zoe. Tchau, eu conheceu bastante da Zoe, inclusive 23%. É o assassino, meu parceiro. Enjoy the silence. Aproveite o silêncio. Bater. Eu conheci o Jared. Apenas norte, não sei ainda, para a fronteira? Não. Como não? Mano, isso foi muito estranho, né? Mano, eu não vou conseguir fazer isso, sério. Ele é o assassino, ele é o assassino, eu sei que ele é o assassino. Ele é o assassino da Sônia. Descansar nem fudendo, eu não tô... Não é possível que o jogo vai me obrigar a descansar, velho. Eu não queria dormir, velho. Caralho, um lado meu fez eu pedir o... O que você tá olhando, irmão? Esboço de um aparelho explosivo. Sem problemas. Esse B é do quê? Isso é o projeto de uma bomba. Mano, que homem esquisito da porra. Sinto muito sobre isso, é um pouco estranho. Eu não sei por que você dizia isso. Muitas coisas foram esquecidas. Não muito acontece por você, eu posso dizer. Por favor, tudo que eu te digo é a verdade. Nós somos chamados de Taxi Feliz, mas nós podemos ser chamados de Taxi Honest, também. Eu já não tenho perguntas sobre a estrada, eu quero descer. Leva muitos jovens pra fronteira? Sabe algo sobre karma? O que acha da polícia? O que vai e volta. O karma do Tirek vai ser bem ruim. Entendi, obrigado por compartilhar. O karma do Tirek vai ser bem ruim. Raiva fria do Jared. Eu irritei ele, velho. Será que eu irritei ele, é isso? Eu tô com muito medo, velho. O que que tá acontecendo, mano? É no porta-mala. É no porta-mala. Esse barulho é no porta-mala. Eu vou ficar em silêncio. Ah! Deu aqui no porta-mala, velho. Isso foi meu estômago. Quer saber? Esquece nada. Jesus amado, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Fugir, velho. Eu peguei carona com o assassino, velho. Mano, o cara é real. Um assassino, velho. A gente pegou o táxi com o assassino, mano. Caralho, mano. Que da hora. O jogo é muito legal, mano. Eu tô muito tenso, mano. Rota 96. Falta poucos quilômetros pra saída, mano. Eu tô muito tenso, tio. Eu podia ter buzinado, mas eu não acho que buzinar ia resolver. Eu só consegui pensar em destrancar a porta e sair correndo, tá ligado? Deixar pra lá. Ai, a polícia. Não, 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 não. Caralho. Eita. Mano, isso aqui é um papel de parede. Que da hora, né, mano? Que da hora, né, mano? Vamos sair, vai. Vamos seguir nosso caminho. Por que fez isso comigo? Cara, mano, que tenso, velho. Como é que eu... Correi agora? Porque eu não tô achando o caminho pra ir. Parece muito que aqui acabou o meu caminho. Tem a árvore, aí pra cá não dá pra ir. Porque tem... É, tem uma cachoeira, né? Um rio mesmo. Agora que eu tô parando pra pensar na... Na física do bagulho. Tipo, não tem como passar daqui. Eu teria que ir pela estrada, será? Ué, agora como é que eu vou fazer? Ah, é pra cá, burro. Cara, tamo muito perto da fronteira, velho. Eu acho que se é pra dar alguma merda, vai ser agora, sabe? Tinta e spray rebolta, vá votar, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Só confie em si mesmo. Ah, uma pombinha com colete à prova de bala. Eita porra. Deixar dinheiro para outros. Eu vou deixar dinheiro... Ah, eu não tenho dinheiro pra deixar. Eu tenho só 4 dólares. Ah, mano, é pra outros jovens que vierem até aqui, tá ligado? Eu posso... Ah, eu posso descansar, mano. Eu vou descansar um pouco, mano. Eu vou tentar ir com duas barras de energia, porque eu não sei o que pode acontecer nesse final. E talvez eu tenha que usar energia, não sei se pra fugir da polícia, alguma coisa do tipo, tá ligado? Ah, eu posso descansar. E sim, eu vou deixar daí. Sair e caminhar pela estrada Mano, cheguei na fronteira, e aí? Será, mano, que eu vou conseguir atravessar a fronteira? A fronteira tá... Nossa, velho Tá me dando as alternativas Ele vende comida, bebida, mas eu não tenho dinheiro Porco da sorte Psh Que tipo de gravação O governo que explodiu a montanha Matou muita gente, esse bagulho Sabe como posso atravessar? Sim, é claro que pode confiar em mim Eles vão torcer por mim, velho Eu posso pegar um caminhão Mas eu não tenho a chave pra ir no caminhão Só que me parece que tem um caminho pela montanha Caralho, como é que eu vou passar? O que é que eu ganho? O que é isso? É uma agente do governo? Quem é você? Eu só quero passar, me deixe sair agora Não sou uma policial, ok? Ele deixou eu ir, mas não gostou de como eu agi, velho Isso foi estranho Eu pedi ajuda pra atravessar 50? Um cartão ou 100? Você tem que me ajudar, mas eu não tenho a estrelinha Por que não? Então, mas é que eu não tô vendo outro caminho Eu não tenho a chave dos caminhões, eu não tenho dinheiro Pra onde ela vai? Isso seria a Sadicon Tem essa tal dessa porta secreta que eu não faço ideia de pra onde ela me leva Eu posso forçar a porta ou hackear ela Você pode abrir Eu não tenho dinheiro, velho Cleitrofobia? Eu não tenho 25 dólares pra comprar esse cartão, mano Eu não tenho o que fazer, velho E eu não tenho a chave dos caminhões, mano Eu não sei o que fazer, chat Eu posso dormir aqui? Não posso, mano Caralho, mano, e agora? A fronteira é ali Dois muros e investigação, mano Eles deram a calca que talvez seja o esquema pegar uma chave de um caminhão, tá ligado? O problema é de qual caminhão? Mano, agora todo mundo cobra alguma... Mano, eu preciso chegar aqui com dinheiro na próxima, velho Apesar que por mais que eu não tivesse gasto com táxi E pelo menos eu ganhei o atributo da inteligência Mano, eu preciso dar um jeito de entrar em algum caminhão Mas aí eu preciso dar a chave, ó Pegar a fechadura do caminhão Eu não sei, mano, como é que eu faço isso Forçar a entrada no caminhão Tem mais um caminho por aqui, ó Parece uma montanha, velho Eu queria muito ir pela montanha, mano Eu não queria me jogar num caminhão, tá ligado? Eu vou ficar... Escalar Atravessar pelo pico ou escalar Quatro barras de energia, mano Energia eu tenho, velho Energia eu guardei Eu vou tentar escalar Eu não tô confiando que se eu entrar no negócio do caminhão vai dar bom Um dos malucos aconselhou eu não ir pela montanha Caralho Caralho, tem alguém aqui, velho Eu adicionei uma pedra pra mostrar que eu sou mais uma pessoa que tá tentando passar por esse caminho Tá, eu vou ter, tipo, pequenas ações ao longo do percurso, pelo jeito Mano, eu tô muito alto Pular 75% Atravessar 59% Vou pular que é mais chance Jesus amado, velho Jesus amado, mano O jogo não falou se eu acertei ou se eu fracassei Ele fez a animação de pular Será que eu teria morrido, mano? Eu não quero matar, velho A minha mina Tá, foi mais uma da etapa Eu passei já duas etapas, mano Cada etapa eu perco uma barrinha de stamina, eu acho Então são quatro etapas Tá chovendo, mano Meu Deus do céu, velho Caralho, que susto, velho Que isso? Parece que alguém construiu um homem de pedra ali Se abrigar Comer granola Recuperei minha energia, mano Mano, eu tô com a energia cheia, velho Boa, sobrevivemos Ah, isso é terrível, mano Terrível Restos de explosivos possivelmente usados no bombardeamento de 86, mano Mano, os caras O governo explodiu E enterrou de propósito as pessoas Embaixo dessa explosão Caralho Alguém, mano, já passou por aqui Pelo jeito, sentar Será que aqui tá, tipo, muito alto, né Tá, tipo, eu tô muito alto É que tá estranha a noção de proporção Mas eu acho que eu tô muito alto Dormir Nossa, eu dormi, mano Numa... Nossa, que medo, velho A gente dormiu numa pontezinha pendurada numa montanha, velho Ai, o cara que caiu, caiu daí, né Não, 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 não Caralho, que tensão, mano Caralho, que tensão, mano Tem uma mochila ali, velho Ah, meu Deus, vai Ela pula pelo lado mais perigoso sempre Que raiva, né Eu consegui, eu fugi Oitenta e oito dias depois Dia da eleição Mano, eu acho que foi bom Porque eu acho que a gente conseguiu sair E a gente conseguiu liberar o perk de inteligência E é um perk que eu tô ligado Que eu acho que eu vou usar Nossa, velho Episódio 1 sem volta Fizemos, mano E destravamos a habilidade Omen Eu sou inteligente Eu posso convencer as pessoas a fazerem algo A gente fugiu, chat A gente fugiu E ainda tem muita coisa Até o dia da eleição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu amei, velho Isso foi incrível Eu tô doido pra jogar episódio 2 E eu já vou gravar em sequência Então deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta E ativa o sininho É importante, tá Pra que você receba o próximo E deixar o like Aí o YouTube te notifica do capítulo 2 Vamos pro segundo episódio, velho Que eu estou empolgado É nóis Um beijo Tamo junto E tchau Tchau